Ninguém está isento de cometer erros na vida, porém a falta de perdão tem atrasado muitos. Talvez hoje você seja uma pessoa que não consegue transferir perdão para alguém ou não consegue perdoar você mesmo por ter ferido alguém. E olhando para a palavra de Deus, percebemos que não precisamos ver nada em quem nos ofendeu para perdoar. Quer um exemplo disso? O ladrão na cruz. Jesus disse a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não precisou contar toda a sua vida, contar todos os seus problemas para Jesus dizer isso a ele. E a grande lição é, você não precisa ver nada na pessoa que te feriu para perdoar. Calma aí, não ache esse estranho. O perdão depende do seu caráter e não do caráter de quem te ofendeu. Pense nisso.